Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular, essa é a aula de número 12 e hoje nós vamos aprender como fazer o 2A Data Binding no Angular. A gente já aprendeu como utilizar a interpolação, como utilizar a associação de propriedades do componente no template e como escutar eventos no template e executar alguma lógica no nosso componente. A associação de propriedades do componente é apenas da direção do componente para o template e a associação de eventos, a direção é apenas do template e do componente. Mas pode ser que em alguns casos a gente queira que tanto o template quanto o componente fiquem atualizados ao mesmo tempo e aí nós temos que utilizar um binding bidirecional que nesse caso seria o 2A Data Binding como a gente conhecia lá no Angular 1. E como a gente quer atualizar tanto o template quanto o componente ao mesmo tempo a gente tem que utilizar o binding de eventos com o de propriedades junto. Voltando aqui para o nosso Data Binding Component HTML que a gente tem trabalhado nas últimas aulas vou abrir também aqui o componente e vou minimizar para a gente ter um pouco mais de espaço. Então aqui nós temos uma sessão com um artigo e um H3 e dentro dessa div a gente vai começar a colocar o nosso código. Então primeira coisa eu vou colocar um input. Esse input vai ser do tipo texto e aqui nós vamos trabalhar com componente também. Então aqui eu vou pular de linha e vou começar a colocar as minhas propriedades aqui. Então primeiro eu vou voltar aqui no componente e vou criar aqui um novo valor, por exemplo, nome. Eu vou tipar como string, lembrando que essa tipagem do TypeScript ela é opcional e vou colocar aqui um valor inicial de ABC. Utilizando o binding de propriedades, então aqui colchetes como nós já aprendemos eu vou setar o valor desse input como sendo o nome que é o mesmo nome da variável que a gente declarou aqui no componente .ts. Aqui eu vou colocar o ng-serve para ser executado e voltando no browser a gente tem aqui um valor de ABC. Só para ajudar a gente também vou colocar aqui embaixo um parágrafo apenas uma mensagem você digitou o nome para a gente poder também ter o valor do nome aqui em um outro parágrafo. Só que olha só, se a gente for digitar alguma coisa o input ele é atualizado, porém o nome não é atualizado. Então aqui a gente conseguiu passar um valor do componente para o template agora a gente também precisa fazer o contrário passar esse valor do template para o componente que é o que? Utilizando o event binding. Então o campo de input ele tem um evento também chamado de input que é sempre quando esse campo é atualizado. Eu vou fazer nome recebendo o event lembrando que todo o event binding aqui do Angular dispara esse evento como a gente aprendeu na aula passada. Se vocês preferirem vocês podem criar aqui também um método para poder receber esse evento e setar o nome mas a gente pode fazer aqui mesmo. Então conforme a gente viu na aula passada para poder pegar o valor é event.target.value e agora sim nós vamos ter tanto o componente quanto o template sendo atualizados. Aqui a gente tem uma associação de propriedade e uma associação de evento. Se for apenas um input tudo bem não tem problema fazer assim mas quando a gente está trabalhando com 2-way data binding geralmente a gente vai utilizar isso em formulários e os formulários podem chegar a ter 20, 30 campos dependendo da sua aplicação e isso aqui seria muito trabalhoso para a gente poder ficar fazendo isso. Então eu vou copiar aqui para a gente poder ver um segundo exemplo. O Angular ele tem uma propriedade chamada ng-model O que é esse ng-model? Nada mais é que a representação de uma entidade e essa entidade pode ser um campo simples como string por exemplo e até mesmo um objeto. Então por enquanto a gente está trabalhando com um atributo simples mais para frente nessa aula a gente vê a parte de como trabalhar com objetos. E para a parte de eventos o ng-model também tem um evento especial que é o ng-model change que é para quando esse campo for atualizado. Como a gente está utilizando aqui a diretiva do ng-model change a gente não precisa do target value o Angular ele já sabe obter o valor do evento. Então nesse caso aqui eu vou vir aqui continua atualizando os dois. Se a gente comparar não mudou muita coisa a gente está aqui economizando um ponto target ponto value que para a gente que é desenvolvedor não adianta muita coisa a gente precisa de uma forma mais simplificada e existe essa forma mais simplificada então vou botar aqui um campo de input novamente que é utilizando o two-way data binding então tem aqui ng-model vou colocar aqui o nome de novo e como que é esse two-way data binding? Aqui a gente tem um bind de propriedade e um bind de evento nós vamos juntar os dois então vou fazer um bind de propriedade e vou fazer um bind de evento adicionando colchetes e parênteses aqui no nome voltando nós continuamos tendo o mesmo resultado e é assim que a gente faz o two-way data binding no Angular mas aí você pode estar se perguntando e quando eu for programar como é que eu vou lembrar se é colchetes e parênteses ou parênteses e colchetes? essa sintaxe da junção do bind de propriedade com bind de evento tem um nome bem engraçadinho que é a sintaxe banana in a box ou seja, banana na caixa então a gente tem aí os colchetes como se fossem a caixa e os parênteses como se fossem a banana então sempre que você tiver dúvida se for parênteses ou colchetes o que vem primeiro é só você lembrar da sintaxe banana na caixa assim a gente consegue lembrar que os colchetes vêm primeiro e essa sintaxe aqui do Angular também é uma sintaxe mais amigável assim como a gente viu a forma canônica do Angular para o property binding nós vimos aqui em cima que é o bind traço e o nome da propriedade para o bind de eventos a gente viu que é o on traço nome do evento como aqui a gente está utilizando a junção do bind de propriedade com evento então é bind depois é o on do evento traço ngmodel e assim a gente continua tendo o mesmo resultado você pode utilizar o bind on que é o que o Angular faz por trás dos panos mas é claro que para a gente que é desenvolvedor é muito mais fácil de ver no código e entender que essa sintaxe aqui dos colchetes com os parênteses é um two-way data binding e para a gente fechar a gente tem aqui um nome simples vamos fazer aqui um objeto pessoa então vou declarar aqui a pessoa você pode colocar atribuir aqui o objeto normalmente se você quiser você pode tipar como é um objeto a gente não tem nenhuma classe definida para esse objeto nenhuma interface a gente pode colocar um n e aqui eu vou botar o nome e vou colocar idade pode ser um número e a gente vai fazer uma outra div com exemplo para poder utilizar o two-way data bind com objetos então aqui eu vou botar um campo de input novamente aqui eu vou utilizar o ngmodel e vou utilizar o meu objeto aqui como objeto é pessoa então vai ser pessoa ponto e como o primeiro atributo desse objeto é nome vou colocar nome e não esquecer aqui do banana na caixa então tem aqui um two-way data binding e aqui nós vamos fazer para o outro que é idade e caso aqui você tivesse por exemplo endereço e fosse um outro objeto alinhado aqui você ia continuar colocando ponto end, ponto, alguma coisa então não importa o quão complexo é o seu objeto a gente pode tratar dos alinhamentos com two-way data bind sem problema algum e só para a gente conferir se está realmente funcionando um parágrafo utilizando a interpolação meu nome é pessoa ponto nome e tenho pessoa ponto idade anos de idade vamos voltar para o browser temos aqui que o meu nome é d, é f tenho 20 anos de idade ou eu posso colocar aqui loiane e eu vou colocar aqui que eu tenho 18 anos de idade então funciona também o two-way data binding tanto com atributos simples quanto com objetos complexos uma informação muito importante é que quando a gente está trabalhando com o two-way data binding nós vamos utilizar o ng-model o ng-model ele é uma diretiva do Angular só que é uma diretiva que pertence ao módulo forms module esse forms module ele já é automaticamente importado quando a gente cria um app module e como o nosso componente aqui que é o data binding component ele já está declarado dentro do app module a gente não precisa se preocupar é importar o forms module mas caso você tenha isso em um outro módulo então por exemplo vou criar aqui um ng-gm-meu-form criou aqui um módulo de meu-form vou fazer também um ng-gc para criar um componente e também vou chamar esse componente de meu-form criou aqui e ele já fez o update no meu-form module também só para a gente ver a diferença como a gente estivesse trabalhando com um outro módulo e também estivesse trabalhando com formulários a gente vai utilizar muito o two-way data binding no módulo de formulários aqui no curso a gente tem o meu-form component que já foi declarado aqui no meu-form module e nós temos aqui também o meu-form component o que eu vou fazer aqui? eu vou pegar todo esse código que a gente desenvolveu na aula de hoje eu vou fazer aqui um ctrl x vou voltar aqui para o meu-form component vou colar aqui e eu quero utilizar esse meu-form component dentro do meu data binding component então eu vou voltar aqui no meu component vou pegar o seletor vou voltar no data binding component e vou criar aqui o meu componente fazendo o ng-serve a gente vai ver que vai dar um erro então voltando para o browser nós temos que o erro é que app meu-form não é um elemento conhecido isso porque esse meu-form component ele só é conhecido dentro do meu-form module então para a gente conseguir expor esse componente para um outro módulo já que o data binding component está declarado dentro do app module nós vamos utilizar o metadado exports para exportar esse componente então meu-form component está aqui e agora para a gente conseguir utilizar esse componente no componente de data binding que está no app module nós vamos vir aqui nos imports e colocar meu-form module não esquecer também de ter o import dele aqui em cima então agora a gente vem para o browser aquele erro não está já é um erro diferente isso significa que a gente já acertou o erro da questão do escopo do componente porém a gente ainda tem esse erro aqui que a gente não pode utilizar o ng-model já que essa não é uma propriedade do input como eu falei o ng-model ele é uma diretiva do angular e ele pertence ao forms module então caso você esteja criando um formulário em um módulo diferente então a gente vai voltar aqui no módulo onde esse formulário foi declarado e a gente vai importar o forms module do angular que é forms module do pacote arroba angular forms então com o forms module aqui importado voltando para o browser vai ter aqui os erros dos componentes então a gente vai voltar aqui no data binding component vai pegar esse nome e essa pessoa e vai passar aqui para o form component então com isso agora o nosso projeto volta a funcionar normalmente e aqui eu posso colocar 15 posso colocar qualquer outra informação então sempre tenha isso em mente quando você for utilizar o two-way data binding também que é sempre importante a gente ter o forms module declarado no módulo onde o componente está sendo utilizado bem por hoje é só lembrando como sempre que todo o código fonte está disponível no github e o material de apoio também está disponível lá no portal e é isso pessoal espero que vocês tenham curtido mais essa aula vou ficar esperando pelo feedback de vocês e por favor não esqueçam de deixar um joinha aqui no youtube para poder ajudar com a divulgação do curso até a próxima tchau 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 tchau